Será realizada em setembro a 30ª edição do Festival Gastronômico Cultural de San Genaro, evento de caráter solidário que destina seus recursos para instituições filantrópicas. O evento será realizado no Centro de Eventos Antônio Carlos Prado Batista, Recinto da Festa do Leite, de 6 a 8 e 13 a 15 de setembro. A Prefeitura e a Comissão Organizadora do Festival realizam, neste momento, coletiva de imprensa Lions Club, onde acontece o lançamento da programação e nós vamos conferir agora. Uma expectativa muito grande, a solenidade acontecendo aqui na sede do Lions Club de Batatais, que, aliás, é o que indica o presidente, e eu tenho a satisfação de mais uma vez estar assumindo a presidência dessa festa, que é tradicional e que marca muito no calendário de eventos da nossa cidade. Um trabalho muito bom sendo feito por todas as entidades que participam juntamente com o Lions. Importante sempre destacar o apoio da administração municipal, aqui representando hoje o prefeito municipal, o Juninho Ruiú, juntamente com o Zé Paulo Fernandes. Enfim, a administração não mede esforços em dar o suporte para nós, para que nós possamos realizar esse evento. E, com certeza, a expectativa é muito grande para que ele seja coroado de todo esse. Acho que é dever da administração que eu poderia dar um incentivo para todos aqueles eventos que possuem uma relevância turística e também, paralelamente a isso, também incentivar eventos de licença. O Festival Gastronômico de Sérgio Granado é importante porque carrega essas duas vertentes. possui uma sensibilidade de propriedades no contexto turístico, possui uma identificação muito grande com os valores culturais do município de Guadalhães e, além disso, a gente analisa com o tempero especial, que é o grande intuito do Festival San Genaro, que é o momento das nossas entidades do município. Mais uma vez, a San Genaro tem a tradição da gastronomia, mas tem também as atrações musicais que enriquecem. O pessoal vai para lá, vai com a família, se divertir e curtir boa música. E nós, a administração municipal, conseguimos aí quatro shows que estão sendo pagos pelo governo do estado por meio da APA-A, que é a Associação Paulista de Amigos da Arte. Então, a Mafalda Minose vem no primeiro dia. Logo após a abertura oficial, vem se apresentar em Batatais, a cantora italiana, para a abertura da festa. Vou citar aqui as atrações que nós temos esse ano para avalentar o evento. Então, a Mafalda Minose no primeiro dia, no sábado, o Ivano Fontasier, no almoço, à noite, Mário Marcelo e a banda Esse Itália. É muito interessante essa banda, Som de Itália. Depois, todo domingo, a exposição de Antigo Mobilismo pela Manhã, a Jaque Cordel, cantor batataense na hora do almoço, junto com a Sueli Calado, que dispensa apresentações, né? Locutora, cantora da nossa região. E, à noite, nós estamos trazendo a banda Expresso Caputino da região, que faz um grande sucesso também. Inclusive, ela cantou no nosso carnaval, né? A Juliana Zit, que é a cantora principal da banda. No segundo final de semana, Cadeia Nacional, mais uma banda que nós estamos trazendo aqui para San Genaro, que de Matão, uma banda com um show completo, um showzaço, inclusive vamos fazer um show retrô para São Genaro, que vai agradar o público muito. No sábado, Bando Aragá, Mário Marcelo e Scaravelhos. E, fechando a festa no último domingo, encontro de motociclista Rodrigo Venturini, né? Cantor da casa aqui de Matatais e Finestra da Itália. Também outro show que tem o público direcionado, né? Os italianos, mas que agrada a toda a população. Lembrando que a entrada é gratuita ao recinto, né? A entrada é gratuita, estacionamento gratuito. É uma questão que acabamos citando aqui na coletiva. Parque de diversões. O mesmo parque que veio na festa do rei, nós conseguimos que ele traga boa parte dos brinquedos, né? Para brilhantar também a festa de San Genaro. E quais entidades participantes? Nós teremos lá em os clubes de Matatais, Rotary Club também, Matatais, a loja maçônica Amor e União, Cavaleiros de Aço, Austin Luiz, Larson Vicente de Paula e também retornando já. Já teve o retorno no ano passado que é a comunidade Santa Rita, a paróquia de Santa Rita, que também se fará presente mais uma vez esse ano conosco. Sem dúvida, cada um preparando o seu prato, elaborando com muito carinho, com muito, assim, com muito cuidado, né? Tudo isso para favorecer para a nossa cidade, para a nossa comunidade, realmente, pratos deliciosos, podendo ser saboreados aí com os bons vinhos, não é isso? A vinícola Garibaldi sempre marcando presença, sendo um dos patrocinadores, enfim, então nós esperamos promover tudo realmente com muito carinho, melhorar cada vez mais a estrutura e contar com a participação da população. Eu acho que quando se faz os eventos do bem, com certeza nós devemos somar esforços. E a paróquia percebe que tudo isso é um evento que é para ajudar as pessoas, que é para amenizar as situações daqueles que trabalham por tantas atividades que são desempenhadas nas suas entidades e com certeza tudo isso vai fazer a diferença.